O caminhão de gado ali, meu O correto seria eu estar com um macacão aqui, mas Estou sem ele aqui Estou sem ele aqui Foi até bom ter vindo por aqui Eles estão fazendo uma atualização aqui Não tem um tempinho que eu não passo por aqui Assim, não sei o que eles vão fazer O certo aqui, se vai melhorar Essa rotatória aqui Alguma coisa eles vão fazer aqui Colocar alguma placa Alguma coisa será feita aí Então vamos ligar a câmera principal E a câmera secundária já está ligada, certo? Então vamos lá Vamos ligar ela aqui BMW aí, ó Isso aí anda, viu Isso aí se ligou Acho que ligou sim Deixa eu ver aqui Não, não está ligado Não, não está ligado Não está ligado Então galera, vamos ter que continuar assim mesmo Vamos só com essa aqui, não sei como vai ficar aí Deixa eu ver aqui Se vai mostrar alguma coisa É capaz que vai Então vamos lá Vamos ver se vai dar algum resultado Primeira Segunda Terceira e quarta Aqui já não vai dar por causa dos buracos, trepidação Já não vai dar pra ir mais por causa do carro atrapassando o caminhão Não vai Cara, não dá pra Tá dando uma esticada Direito por causa do Que o vento é muito forte Mas o que tá dando pra perceber aqui Que ela tá Chegando A velocidade mais alta aí Muito mais fácil Cara Muito mais Muito mais fácil Para asumir Nossa senhora Meu Deus do céu É, eles tamparam Como se diz, tamparam só o copineiro aqui O que vai? Que? 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 Caralho meu, o vento é forte pra caramba Caralho meu, o vento é forte pra caramba Caralho meu, o vento é forte pra caramba Aparentemente a moto tá mais esperta, mas... Então assim, eu precisaria de um... Opa! De um percurso maior Uma descida... Mais forte também pra que... Ela pudesse chegar ao seu limite final Vamos ver a som útil, hein? Então não sei o que vai ser feito aqui Vamos ver o que vai ser feito aí Não sei o que vai ser feito aqui 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 Vamos ver... Vamos ver... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então o trânsito nessa rodovia é muito intenso mesmo. Tchau, tchau. 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 Tá fazendo outras coisas aí pra que consigamos fazer um teste mais 100%. Vai, vai, vai. Espontânea ela aqui, senão ela vai que ela sai pra fora, galera. Tchau, tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.